A CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Desculpe, eu vir assim, sem avisar. Entra. Mas sabe, eu tinha mesmo que vir aqui. Eu tinha que olhar para os seus olhos e dizer quão envergonhada se sinto por causa do que o Paulo e a Lúcia lhe fizeram. Eu vou lhe pedir, por favor, que saia. Eu só abri a porta porque eu achei mesmo que era a minha amiga. Pode sair, por favor. Por favor, só dois minutos. Sério. Queria lhe explicar que o Paulo está enfeitiçado por aquela desgraçada. Ele nunca a ia deixar assim com um filho. Nunca. Ele próprio, com tantos problemas, teve de não ter pai. Ah, então agora veio aqui para quê? Para defender o seu neto? Ah, não. O meu neto. Não tem defesa. Não tem defesa, nem tem perdão. Eu só vim aqui para dar-lhe todo o meu apoio. Assim, e ao menos neto. Tenho aqui uma amiga para o que der e vier. Não há gravidez numa. Eu perdi o bebê. Eu não sabia. Não fazia ideia. Foi ontem. É uma coisa bastante recente. Eu nem posso imaginar a tua dor. É sério. Eu não preciso que diga nada. Eu neste momento... Eu só quero ficar mesmo sozinha. Eu só quero que me deixem em paz. Eu acredito que as suas intenções sejam boas. Eu não duvido disso, mas eu quando olho para a sua cara eu só me consigo lembrar que você criou aqueles dois psicopatas. Eles destruíram uma vida. E o que eles fizeram não tem perdão. Eu sei. Eu sei. E... Muito sinceramente, se eu pudesse reparar algum bocadinho do mal que lhe fizeram, eu faria. Não se preocupe. Eu vou arranjar forças e vou seguir com a minha vida em frente. Pode sair, por favor. Eu gostava de ficar sozinha. Claro. Obrigada. Desculpe. Eu vou... Eu vou me embora. Com licença.